Oi gente, tudo bem? Hoje eu quero fazer abertura de caixa da Avon. Eu tô aqui com a nota fiscal da campanha 8 no valor de 151 reais e 70 centavos, tá? Tem alguns produtos aqui que eu pedi pra mim e tem alguns pedidos de clientes. É uma caixa pequena e eu quero mostrar pra vocês aqui tudo que eu pedi, tá bom? Tem um lançamento aí do Surreal Dreams. Então, vamos lá. Eu já abri a caixinha aqui, né? Então, vamos lá. Eu tô super ansiosa pra ver o lançamento aí do Surreal Dreams. É um pedido pequeno, é uma caixa pequena, tá? Tem alguns pedidos aqui de cliente, mas é muito pouco. Pessoal, eu pedi esse protetor solar pra mim. Eu gosto de usar, né? É um protetor solar pra... Ele tem toque seco, ele hidrata o rosto e o fator de proteção dele é 30, tá? Eu pedi dois porque comprando dois saía mais barato, né? Lá no espaço da revendedora, tá? Então, eu pedi dois, isso aqui é pra mim. Pedi também esse... Esse aqui, ó. Esse aqua vibe de chipre mais capim-limão. Eu não tenho, né? Eu não tinha essa fragrância, tá? Eu tenho o chipre, mas o capim-limão eu não tenho. Então, eu pedi, isso aqui é pra mim, tá? Gente, isso aqui é pedido de cliente lá da escola, né? Isso aqui é um sabonete íntimo, sabonete líquido íntimo, tá? Então, esse aqui já tá vendido. Ela pediu dois, aqui, ó. Comprando o maior, né? Ganhava o menor. Esse aqui é de 125 ml e esse aqui é de 250. Então, comprando o maior, ganhava o menor, tá? Então, esse aqui também já tá vendido. Esse aqui eu comprei pra mim. É um Del Corporal do Far Away Beyond, tá? Eu não tinha esse daqui, né? Tava faltando pra minha coleção. Eu faço coleção, né? Da Avon. Então, eu compro todos os perfumes da Avon. Esse aqui é o Del Corporal. Eu gosto muito dessa fragrância, tá? Eu quero experimentar, tá? E quero depois falar pra vocês aí, né? O que que eu achei dessa fragrância, tá? Comprei também esse esmalte. É... Esse aqui é da Colortrend, nome na lista. Eu gosto dessa cor aqui, ó. Essa cor nude, tá? Então, esse aqui é pra mim também. Aqui tá o perfume, né? Que eu vou abrir daqui a pouco, né? Pra mostrar pra vocês o Real Dreams, tá? Daqui a pouquinho eu abro. É... Isso aqui também eu comprei pra mim. Isso aqui, gente, é uma ampola de tratamento pro cabelo, tá? É de 15ml, né? Daquela... Que você faz uma... Você passa uma vez só no cabelo, sabe? Então, assim, eu gosto de usar essas ampolas, tá? Então, eu sempre compro. É... Veio duas, né? Eu pedi duas, ó. Duas ampolas, tá? De tratamento. Isso aqui é pro cabelo. Isso aqui é pra mim também. É... Isso aqui também... Acho que é pra mim, deixa eu ver. Ah, isso aqui é pra mim também. Gente, eu não fico sem isso aqui, ó. Esse produto aqui é maravilhoso pra você passar na sobrancelha. Máscara, sobrancelhas perfeitas, ó. Porque eu tenho fio branco... Eu tenho fios brancos na sobrancelha, né? Então, eu sempre uso. Esse aqui... É... Deixa eu ver qual que é a cor dele. Aqui, ó. Castanho médio, tá? Tá? Então, esse aqui é pra mim. Eu comprei duas, ó. Castanho médio. Porque esse aqui não tá mais na revista disponível, né? A Avon já descontinuou essa linha, tá? E eu achei lá no site. Tava num preço muito bom. Então, eu comprei pra mim. É... Eu sempre ganho duas revistas porque eu sou do nível três estrelas. Essa aqui é a revista nova. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Aqui, ó. Essa aqui é a revista da campanha 10, tá? Tá? É... Tá vindo aí, né? É... O lançamento dessa... Desse hidratante aqui, ó. É... Hidratante oxidante, né? Com vitamina C pro rosto. Eu faço uso dessa... Dessa... Dessa vitamina C aqui, ó. Eu gosto bastante, tá? Então, vieram duas revistas, ó. Porque, como eu disse, eu sou do nível três estrelas, tá? Essa aqui é a revista moda de casa, né? Depois eu quero fazer um vídeo pra vocês, né? É... E essa aqui é a revista da revendedora, tá? Ó. Gente, eu vou abrir aqui o perfume, né? E já volto pra mostrar pra vocês o que eu achei dele, tá? Bom, gente. Eu já senti aqui, né? A fragrância do chifre com capi-limão. Gostei bastante. É bem refrescante. Uma saída verde, né? Eu gosto muito desse cheirinho. Vou usar bastante aí durante o dia, né? Aqui é muito quente, aqui em Goiânia. Então, eu adorei essa fragrância aqui, tá? Sobre o Faroe Biondi, é... Eu achei que ele é bem mais suave do que o perfume. Ele tem um frescor de saída. E eu gostei bastante. Eu borrifei aqui no meu braço. E eu tô sentindo o perfume, né? O perfume do Faroe Biondi. Só que eu tô sentindo ele bem suave. Bem suave mesmo. Então, assim, é um body splash pra você usar em dias quentes, né? Pra dormir, após o banho, no final da tarde. Então, eu gosto bastante dessa linha aqui, ó. Tá? Da linha Faroe. E a vantagem, né? Que esses delcorporal aqui, eles são bem mais suaves do que o perfume. Então, dá pra você usar aí em dias quentes. E você fica perfumada, tá? Agora, eu vou abrir o Surreal Dreams pra mostrar pra vocês. Bom, gente. Eu já tirei aqui da caixinha, né? Esse aqui é o frasco, ó. Achei bem bonito, né? Esse frasco vermelho. Essa aqui é a caixinha dele. Ele vem com 75ml, ó. Aqui tá dizendo assim, ó. Embarque em uma viagem pelas suas mais doces memórias. Até o seu futuro encantador com Surreal Dreams. Uma combinação do viciante e nostálgico morango tagada. Com a cremosidade da mimosa Taneron Firabis. Não sei o que que é isso, gente. E o reconfortante açúcar mascavo. Bom, então aí ele tem uma proposta de ser um perfume doce, né? Uma nota de morango. Ele tem um açúcar mascavo. Eu sinto, né? Ele bem doce, tá? Eu borrifei aqui no meu braço. E eu tô sentindo ele bem doce. Assim, um cheiro de balinha. Só que eu não sinto, gente, a nota de morango. E assim, quando eu borrifei ele, ele me lembrou um outro perfume, né? Que eu conheço e eu fiquei procurando aqui o cheirinho dele. E ele me lembrou muito o Cherry Blast do Boticário, tá? Não sei, né? Se ele tem a nota de cereja. Porque o Cherry Blast, ele tem a nota de cereja. Mas ele me lembrou bastante o Cherry Blast, assim, de saída. É um perfume doce. Eu vou sentir melhor, né? Vou testar a fixação, a projeção. Pra ver como que ele se comporta na minha pele, tá? Mas assim, já adiantando, né? Pra vocês aqui, eu gostei, tá? Porque eu gosto de perfume doce. Eu gosto de perfume com essa pegada, né? De cheiro de balinha, tá? Eu gostei bastante. Vou sentir melhor. Depois eu falo pra vocês aí no vídeo de usados da semana, tá bom? Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal. Deixem seu like, tá? E depois eu quero fazer um vídeo, né? Falando da revista, tá? Então é isso. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!